Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, tô aqui no pátio do Claudio Cesar Cus, que é o leiloeiro oficial da cidade aqui de Curitiba no Paraná. Vou mostrar pra vocês veículos de leilão, veículos que vão a leilão toda semana aqui em Curitiba, todos recuperados de financiamento. Eles não tem URS no documento, não são veículos de seguradora, tá? Então o primeiro veículo que eu vou mostrar pra vocês, ó, é o Volkswagen Jetta, tá vendo? Já tá aqui na tela, vou virar a câmera e vou mostrar carros pra vocês, então vem comigo. Então já vou começar agora mostrando o Volkswagen Jetta, esse aqui é um carro que não pode faltar nos vídeos, né? Quando eu faço vídeo pra vocês aí, vocês me pedem. Então entra aqui agora nos comentários, vai digitar lá a cidade onde você tá me assistindo, o país aí, qualquer lugar do mundo, né? Eu sei que o pessoal tá me assistindo aí, os brasileiros, tem brasileiro em todo lugar. Então digita aqui embaixo nos comentários e já coloca a sugestão. Então, Bruno, quero ver Jetta, quero ver Mobi, quero ver Cruze, coloca aí que eu vou anotar e no próximo vídeo vai sair o seu carro pedido, beleza? Então vamos lá de Jetta, ó. Lateral, lado direito aqui, lateral boa, não tem nada que desabone. As rodas de liga leve. Ele tá, olha pessoal, vou até baixar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá um pouco chorabonha, hein? Tá um pouco rebaixado. Vamos ver se tem alguma observação lá no edital. Parte frontal dele aqui, ó. Para-choque já tá legal, ó. Não tem nada quebrado, placa no padrão do Mercosul, as milhas tá no lugar e o farol tá bem claro, ó. Não vai precisar polir. Pelo motor aqui eu já vejo que é a versão 2.0, não é aquela 2.0 turbo, então é aquela 2.0 normal, né? A bateria, pessoal, a bateria é nossa, hein? Tá meio sem cor aqui, mas eu tô vendo, ó. Moura, tá vendo, pessoal? Moura aí que liga os carros do Brasil. Então já me ajuda lá na hashtag, sobe a hashtag e vamos pra cima da Moura, né? Já, já o patrocínio vem. Ó, lateral lá do motorista aqui também, ó. Toda impecável, não tem nada batido nem amassado. As quatro rodas de liga leve. Pessoal, de pneu, ó. Pneu tá legal, tá vendo aí, ó. Pneu bom, a roda já tá começando a descascar um pouco ali por causa da pintura. Deixa eu ver aqui em cima. Ó, pessoal, que legal, ó. Então, aquela dica de ouro que eu sempre dou pra vocês. Leiam, pessoal, o edital. Veio pra Curitiba, tá aqui perto do carro, perde aqui uns minutinhos e vai ler o edital. Tá aí pela internet, tem como ler o edital também, tá? Então vamos ler aqui, ó. Volkswagen Jetta 2.0, nos documentos consta recuperado de sinistro, tá? Então ele já tá recuperado, não vai precisar fazer mais nada, tá? Então, já tem no documento, esse carro aqui passou por seguradora, foi indenizado, alguém arrumou ele e vendeu financiado. A falta de pagamento de financiamento fez ele parar aqui no leilão agora, beleza? Então, tranquilidade, né? Não tem documento pra rodar, tem que aguardar aqui, ó, os 30 dias úteis do edital. Tem IPVA quitado, 2011, 2012. 1,450 a despesa. Coloca junto com o valor do arremate, tá? Coloca sempre, não esquece. Então esse veículo aqui, já já vocês vão ver qual que é o valor que ele saiu. Com certeza aí, pessoal, vai sair bem abaixo da tabela aí o valor de mercado. Por quê? Por causa do RS, né? Ó, é um veículo que não desabona, igual eu falei pra vocês. É um carro que tava andando, funcionando normalmente aí, né? Foi financiado, então já tira aquele, aquela mística. Ah, pessoal, RS não tá financiando. E ele tá num leilão de financiamento, tá? Então ele financia sim. Ó, tem a mídia, tem o câmbio automático. Tá com 133 mil quilômetros rodados, não é muito. Ó, tem as borboletas aqui pra trocar a marcha, ó que bacana. Tem teto solar, então aquele completasso, né? Pode ver. É só não tem o motor turbo, mas as outras coisas dele ali é interessante, né? Bem legal. Ó, parte traseira dele aqui, ó, lanterna, para-choque, tampa, não tem nada quebrado, não tem nada amassado. Sensor de estacionamento. Deixa eu girar aqui pra vocês. Ó, lado direito também, não tem nada amassado. Então pode ser também, tá, pessoal, que seja um RS de furto e roubo, tá? Então o carro nem sempre o RS dele vai ser a batida, né? Pode ser também um furto e roubo, beleza? Ó, não tá queimado do tempo, o parabrisa não tá trincado. Então tá aí o jetão, hein? Já viu o valor que saiu aqui embaixo, né? Então, ó, já deixa o likezão, pessoal, e já se inscreve no canal. Você que caiu de paraquedas aqui, já tá assistindo aí, às vezes não consegue fazer o quê? Não consegue fazer a questão aí da inscrição. Vamos aqui agora, pessoal, logo em seguida, já vamos de cruze-ret, né? Cruze-ret também é um carro aí bem pedido pra vocês, então... Tá na tela já. Lateral, lado direito, ó, lateral boa, tá? Eu tô vendo bem aqui atrás, pessoal, um cantinho ali, eu já vou mostrar pra vocês. Lá no 360 já mostro pra vocês. Então, lateral aqui boa. Rodas de liga leve originais. Essa aqui tá personalizada, né? Foi pintada aqui, ó, de escuro, tá vendo? Tá cinza. Foi personalizada. Parte frontal aqui, para-choque bom. Placa já no padrão do Mercosul. Tem as milhas. O farol também tá bem claro, ó. Não tem nada aí pra fazer... Arrumar, né, pessoal? Tá tudo tranquilo. Vamos pro motorzaço aqui, ó. Motor Ecotec. Deixa eu dar uma baixada aqui, vê a junta ali. Não, não tá vazando. Corrêa de acessórios tá no lugar. Bateria também tá no lugar. Então, a princípio aqui, pessoal, não tem peça faltante no motor. A gente já vai ver o edital. Lateral lá do motorista, lateral boa. As quatro rodas de liga leve. E agora eu vou ver a questão de pneu, ó. Esse pneu aqui da frente, legal. Não vai precisar trocar. Vamos pro edital. Chevrolet Cruze LT. Não tem nenhuma observação. Ele não tem o documento pra rodagem. Então, tem que aguardar. Tem IPVA quitado. 2012, 2013. R$1.450 a despesa. Beleza? Esse é o edital desse Chevrolet Cruze. Vamos ver a interna, como que tá aqui? Ó, que bacana. Eu já vou acender minha auxiliadora aqui. Eu já vejo que tem ali forração em couro. Os interruptores aqui tá em dia. Ó, tem até um tapetinho do Cruze ali, personalizado. Ó, que bacana. Aqui embaixo também, ó. Tá vendo? É um acessório, né? Já vem com o veículo aí, ó. Bancos em couro. Não é elétrico, mas tem banco em couro. Câmbio automático. Tem o painel dele original ainda, ó. Não foi colocado mídia, nada. Tá bem legal. Volante com multifunção. E não tem o teto solar, tá? Eu tinha visto a quilometragem. Eu vou abrir de volta. Ó lá. Ah, agora apareceu. 145 mil quilômetros rodados. Isso é bom, né? Vocês me pedem sempre essa questão da KM aí dos veículos. Eu vou mostrar o que tiver KM, o que tiver tarjetinha de óleo aí. Eu vou colocar na tela pra vocês. Beleza? Parte traseira aqui, ó. Lanterna, para-choque, tampa, todo em dia. Não tem nada aí que desabone. Sensor de estacionamento. Ele é uma versão LT. Esse carro aqui é pra T6 marchas. Já tá, pessoal. Então ele é bem legal aí no câmbio automático, né? Fica um pouco mais econômico aí. Lateral, lado direito. Como eu falei pra vocês aí, aqui atrás não tem nada. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tinha visto. Pouca coisa, hein? Vai fazer um polimento. Ele vai ser. Não chegou nem a amassar, ó. Não chegou nem a amassar a porta. Vamos ver a parte traseira como tá aqui. Estofamento, né? Eu sempre mostro pra vocês. Olha lá. Zerado, hein? Impecável. Estofamento aí. Não vai precisar fazer nenhum tipo de reforma. Deixa eu girar pra cá. Não tá queimado do tempo. Olha lá. Capô não tá queimado, nem o teto. Então é um carro aí que vai ter um pós-leilão pequeno, né? Não vai precisar fazer muita coisa aí de reformas. Beleza? Vamos pra frente. Tem um Corolla aí, pessoal. Quero achar um Corolla branco aí pra vocês. Por enquanto que eu não acho o Corolla, pessoal. Vou aqui, ó. Vamos de Ford Focus. Esse aqui é mais um hatch, hein? Pessoal da turma do hatch aí que gosta do carro hatch, ó. Vídeozão. Já deixa o like agora, pessoal. Para um pouquinho, ó. Tá vendo aqui debaixo? Do ladinho tem um likezinho assim, ó. Um joinha. Já clica ali. Clicou ali e tá pago o vídeo. Beleza? Vamos lá? Então vamos ver esse Focus, ó. Parte frontal dele aqui, ó. Para-choque bom. Já tá com a placa no padrão do Mercosul. Tá vendo? Tem a milha. Tem os faróis. Vamos aqui pro motorzaço, hein? Ó. A princípio, pessoal, tá bem seco, ó. Tá vendo? Não tem vazamento de óleo ali na junta. Tem fluido ali no radiador. Correia do acessório está ali também. Ó, essa travessa aqui tem até um símbolo ainda da Ford, ó. Quer dizer, né? Não foi mexido. Tá original. O farol também original, ó. Tá vendo isso aqui? Farol original. Bacana, né? Isso tudo que eu mostro pra vocês, pessoal, tem a minha avaliação de lotes. Pra quem tá longe aí de Curitiba, não consegue vir aqui no pátio, eu faço essa avaliação pra vocês. Mostro tudo aqui. Foto, vídeo do carro e mando pra vocês. Quer saber mais? Entra no meu grupo do WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo, tá? Entra lá e me chama. É... Bateria tá em dia. Foi feita uma revisão aqui, mas acho que isso aqui faz tempo já, hein? Ó. Com 39 mil quilômetros rodados. Então, tem ali uma tarjeta. Lateral lá do motorista. Uma lateral boa. Não tem nada aí que desabone. Rodas de liga leve originais. Vamos aqui pro edital, ó. Aqui em cima. Então, ele é um Ford Focus SE AT 2.0. Não tem nenhuma observação aqui de danos. Não tem documento pra rodagem. Tem PVA quitado. Tem PVA quitado. 2015, 2015. 1,450. A despesa. Pessoal, coloca junto com o valor, tá? O valor do arremate mais as taxas mais a despesa. Eu não coloco aqui porque muda sempre, tá? De carro pra carro. Então, ó. Forração de porta. Eu já vi que tem um acabamento ali em couro, ó. Acabamento em couro. Todos os interruptores estão no lugar. Estofamento. Também é em couro. Olha só que bacana. Não vai precisar fazer reforma nenhuma. E tem o airbag ali, ó. Questão de segurança. Sempre mostro pra vocês. Tá ali também. Câmbio automático. Tem o ar-condicionado digital. Tem uma telinha ali em cima. Não é mídia, tá? Já é do veículo mesmo, né? Não foi nada trocado aí. Volante com multifunção. Ó. Tem o airbag duplo. 148 mil quilômetros rodados, tá? Não é muito pra esse carro, pessoal. Não é muito, tá? Pelo ano dele. O pessoal usa bem, né? O câmbio é automático ainda. O pessoal, ah, Bruno, mas é o power shift, pessoal. Todo carro, todo carro. Fez manutenção, vai embora. Entendeu? Deixou aí largado. Pode ser um fit uno manual. Ele vai dar pau, tá? Então, vamos lá. Parte traseira. Lanterna, top. Para-choque. Sensor de estacionamento. Tampa traseira, ó. Todo em dia. Um carro aí. Até agora não vi nada de grandes avarias aí nele, ó. Lateral, lado direito. Também, ó. Traseira boa. As quatro rodas de liga leve com pneus bons. Vamos ver como que tá aqui atrás. Sempre bom mostrar, né? Impecável, ó. Tá vendo? Vai fazer uma higienização. Vai fazer uma hidratação nesse couro, né? Pra prolongar a vida útil aí. E já era, pessoal. Tá com um carro aí pra você usar no dia a dia. Um carro da família. Um baguado, um carro, né? Então, tamo junto, ó. Ford Fox ficou pra trás. E eu vou em busca lá do Corolla, hein? Então, tá aqui, ó. Vou aguardar daí, pessoal. Um dos carros mais pedidos, né? É o Toyota Corolla e o Honda Civic, né? São dois carros aí tops aí no ranking de pedidas, né? Então, quando tem, tá aqui no leilão. Vai ser mostrado pra vocês. Ó, essa lateral lá do direito, pessoal. Tem umas avarias aqui, tá? Eu já vou mostrar pra você bem de perto. Tem um amassado aqui na porta. Dá pra ver no paralama e o para-choque, ó. Mas é coisa, tranquilidade. Não tem nada aí de pancadão, tá? Rodas de liga leve originais na parte, na direita aí, ó. Pra vocês. É questão aqui do para-choque aqui que eu falei, ó. Soltou, né? Soltou a trava. Então, já é uma avaria. Vamos pra frente dele, ó. Placa já no padrão do Mercosul. As milhas estão no lugar. O farol também, ó. Todo em dia, grade cromada. Motorzaço aqui em cima, né? Olha o tamanho dessa criança, do coração dessa criança aqui, pessoal. Gigante, né? Quem teve Corolla sabe, né? Coloca pra mim que eu relato, pessoal. Quem já teve Corolla e gosta ou não gosta do carro, hein? Então, correio de acessórios tá ali. Já vejo ela bem nova. Tem fluido ali do radiador. Freios ABS. A bateria não é a nossa, mas tá aqui também. Não, é uma bateria boa. Vamos afastar pra vocês aqui, ó. Lateral do lado motorista, uma lateral boa. Não tem nada que desabone. As quatro rodas de liga leve originais. Vamos dar uma abaixada aqui pra ver a questão do pneu, ó. O pneu tá legal, não tá zerado, mas ainda aguenta bastante, né? Pneu bom, né? Continental. Vamos pro edital aqui em cima, ó. Então, é um Toyota Corolla Chey 2.0. Não tem nenhuma observação aqui no edital. Ele também não tem documentação pra rodagem, tá? Edital aqui embaixo, mais ou menos 30 dias. IPVA quitado 2015-2016. 1,450 é a despesa administrativa desse lote. Então, se atentem sempre ao edital, hein? Dica de ouro que eu dou pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui na interna. Desse carraço. Tem o revestimento da porta aqui de forração em couro. Então, os bancos também. Tem o revestimento em couro. Um couro aí de uma cor clara, né? Vai ter que fazer uma higienização, ó. Vai higienizar e vai fazer o tratamento do couro, né? Câmbio automático. Ar-condicionado digital. Tem uma mídia ali no meio, mas do painel. Eu acho que é a original, hein? Essa mídia aí. Não foi trocada. Olha lá. É uma mídia que não foi trocada. Volante aí com airbag. Não tá desgastado. Tem a questão ali dos comandos no volante. A bateria lá. Não apareceu quilometragem. Deixa eu ver aqui em cima. Olha lá. Foi trocada em 2022, mês 10. Ele tava com 155 mil quilômetros rodados, tá? Aí tem aqui, ó. 10 do 3, 2023, mais recente. 1,65. Olha lá. 1,65. Então, já tá com o óleo trocado, hein? Foi trocado há pouco tempo, né? Que bacana, né? Isso aí é sempre bom mostrar. Os inscritos têm me pedido muito, né? Fala, Bruno, dá uma olhadinha na tarjeta do óleo e tal. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês sempre, beleza? É para choque traseiro bom. Tampa traseira também. As lanternas aí, ó. Todas em dia. Vamos virar. Essa lateral aqui, já vou mostrar as avarias lá na frente. Parte traseira, impecável. Vamos ver como que tá aqui a questão da estofamento traseiro. Ó. Em dia também. Vai fazer só higienização e vai fazer aquela hidratação pra ficar, prolongar, né? Prolongar a vida aí do estofamento. Agora aqui vem as avarias, ó. Essa porta, pessoal, eu não sou especialista em lataria e pintura, tá? Mas eu acredito que dê pra fazer uma recuperação nessa porta, tá? Não preciso trocar. Então, é a porta e essa lateral aqui que eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo, ó. Então, bem bacana. Não tem grandes avarias aí o Corolão, hein? E você viu o preço que saiu, né? Então, vale muito, muito, muito a pena. Beleza, pessoal? Vamos, ó. Vamos pra frente, vamos caminhar aqui, que eu vou achar mais carrões aí pra vocês. Olha, pessoal, eu achei esse leãozinho aqui. Esse aqui é top, hein? Esse aqui é legal de mostrar, porque tem um público interessante pra esse carro aqui. Ele já é aquele... Aquela versão ali, 2015, 2016, a gente já vai ver no edital. Ele já tem essa frente nova, ó. Tá vendo aqui o farol dele? Ó, que bacana, o conjunto. E esse carro, se for aquele top de linha mesmo, de categoria, ó, vale muito a pena, hein? Você que tem o sonho aí, ó, desse 308, branco ainda, diferenciado, hein? Então, vamos mostrar pra vocês aqui todos os detalhes. Lateral lá direito, ó. Lateral boa, tá vendo aqui, ó? Não tem nada batido nem amassado. Tá com as rodas de liga leve originais desse carro. É uma roda de liga leve original. Ele já vem com essa roda aí, diferenciado. Já começa aí, ó. Primeiro ponto, tá vendo? Roda original. Vou mostrar aqui embaixo, ó. Então, pequeno ralado aqui. Pneu bom. Pneu Bridgestone, bom. Parte frontal dele aqui, pessoal. Não tem a placa no padrão do Mercosul. Uma placa até de Curitiba, ó. Então, quer dizer que o carro teve poucos donos aí, hein? Já é uma dica boa, dica de ouro pra vocês. Então, placa antiga. Vai ter que trocar depois na transferência. E já tem a luz diurna, tá vendo o LED aqui, ó? Então, a luz diurna e as milhas. Farol máscara negra. Bem legal, bem bonito, né? Esse farol, ó. Bem novo. Farol máscara negra. Vamos ver o motor? Ó, segundo ponto, hein? Segundo ponto diferenciado. Ele é o THP. Então, ele é aquela versão turbo, né? THP. Ó, a turbina dele. Tá bem aqui, ó. Tá bem. Esse carro aqui tem uns carros aí que tem um problema crônico aí, né? Que é o vazamento de óleo aqui perto da turbina. Esse aqui não tem. Tá clarinho, hein? Tá limpinho. Tá faltando só a tampinha aqui, ó. Do reservatório do esguicho. Tem água lá no radiador. Bateria, bateria, bateria. Bateria tá aqui dentro, ó. Bateria tá na capa, ó. Tá vendo? Tá aqui dentro também. Então, o segundo item aí, motor THP. Lateral lá do motorista, lateral boa. Rodas de liga leve tem as quatro. Vamos aqui pra cima pro edital, ó. Então, ele é um Peugeot 308 Grif 1.6 THP. Tá? Esse aí é a versão dele. Tá falando aqui da placa do padrão do Mercosul, que eu já comentei com vocês. Tem documento pra rodagem. Então, quer dizer o quê? Bruno, tô em outro estado, tô em outra cidade, vou comprar esse carro, posso ir pra minha cidade, tranquilo? Pode sim, tem documentos em mãos. IPV, aqui tá, do 2016, 2016. Ó, falei pra vocês, né? Ano bom, hein? Ano diferenciado. R$ 1.450 a despesa. Vamos ver se tem mais detalhes nele aí. Eu quero ir pra interna. Vamos ver na interna aqui, vai. Esse chama bem a atenção. Ó, forração de porta aí tá legal. Não tem nada aí que desabone, né? Todos os interruptores ali da porta tá no lugar. Banco em couro, ó. Tá vendo aí, ó? Banco em couro. Não vai precisar fazer nenhum tipo de reforma. Não tá rasgado. Vai fazer só higienização e hidratação. Câmbio automático. Tem uma mídia grande aqui no painel, tá vendo? Uma mídia grande. Já tem o ar-condicionado digital. Aqui também o banco do lado do passageiro aí não vai fazer nada de reforma. Tem os dois encostos ali de braço. Descanso, né? Volante não tá desgastado. Tá vendo aí, ó? Bem novinho. Ó, tá legal esse carro, hein, pessoal? Conservação dele aí, ó. Ótima. E agora, esse detalhe aqui que é o mais fantástico de todos é o tetão panorâmico, né, pessoal? Olha isso. Deixa eu ligar aqui a lanterna. Olha aí. Aquele tetão panorâmico de verdade. Isso que é o verdadeiro, ó. Olha o tamanho disso. Então, já se formou aí mesmo, né? É o 1.6 Grif. É aquele mais top de categoria. Não tem nada aí que esse carro não tenha. Vamos ver a parte traseira dele aqui, pessoal. Então, lanterna, tampa, para-choque com sensor de estacionamento. Ó, todo em dia. Não tem nada aí quebrado, nada amassado. Lado direito aqui também, ó. Então, é um carro, pessoal, de série. É um carro aí top. Não tem nada aí que desabone, nada quebrado, amassado, né? Itens de categoria aí, ó. Tem todos, né? Teto, câmbio automático. Tem o farol lá na frente, né? A luz diurna de LED. Tem o motor THP. É um carro completo para vocês, recuperado de financiamento, tá? Não tem seguradora nesse veículo. Não tem nada de seguradora. Pode comprar tranquilidade, beleza? Vamos para frente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, mais um Cruze, tá? Só que esse Cruze aqui é o sedã. Então, teve um hatch e agora vamos para um sedã, né? Vamos terminar com um sedã aí para vocês. Vou baixar aqui também. Por quê? Tem um grauzinho na suspensão, hein? Tá um pouco chorabóia aí esse carro. Eu sempre mostro para vocês essa questão aí da suspensão da altura do carro. Lateral lá direito é uma lateral boa. Não tem nada quebrado, nada amassado. Rodas de liga leve originais, mas elas estão personalizadas, tá vendo? Tá pintado ali de preto. Parte frontal aqui desse Cruze. Taca-placa no padrão do Mercosul. Tem as milhas para choque bom. Farol também, ó. Tá bem claro, não tá amarelado. E aqui tá faltando o símbolo da Chevrolet, ó. Tá vendo? Vou aproximar para vocês, ó. Só tá faltando ali o emblema, né? Da Chevrolet. Motorzaça é o Ecotec. O de sempre. Não tem vazamento na junta. Corrêa de acessórios, ó. Tá no lugar. Tá bem nova até a correia de acessórios. Bateria tá aqui, né? Não é aquela nossa, mas também tá no lugar. Vamos dar uma olhada aqui nessa lateral lá do motorista. Também, ó. Sem grandes avarias. Isso que é bom, né? Eu mostro todos esses detalhes para vocês. As quatro rodas de liga leve. E pneu bom, olha aí, ó. Pneu bom. Pneu roda 17, né? Ó, aro 17. Original do Cruze. Vamos para cima aqui, para o edital, ó. Então, Chevrolet Cruze LT. Tá falando aqui, ó. Modificação na suspensão e na iluminação. Tá vendo? O edital aqui já fala para você, pessoal. É só ler aqui que tem todas as informações aqui nesse edital. Não tem documento para rodagem. Tem que aguardar os 30 dias úteis. IPVA tá quitado. 2013, 2013. 1,450. A despesa administrativa. Sempre lembrando, tá, pessoal? Eu faço os cálculos, ó. Esses cálculos que aparecem aqui na tela. E vocês só vai ter o trabalho aí de colocar, somar mais essa taxa. Fechou? Forração de porta, ó. É em couro. Os interruptores aqui todos em dia. Estofamento aqui, ó. Tá vendo? Não vai precisar fazer reforma. Vai fazer só aquela hidratação e higienização. Câmbio automático. Tem uma mídia ali. Acho que essa mídia foi trocada, tá? Tem uma mídia legal. E o painel dele não tá quebrado. Não tá faltando nem peça, tá? Ó, tá fazendo um barulho aí. Só não vai explodir, né, pessoal? Mas é da bateria. Tá com a carga bem baixa. Então o volante também não tá desgastado. Tá aí o cruzizão. Não tem teto solar. Deixa eu ver a parte... Aqui a parte traseira dele. Olha... Ó, a parte traseira é boa, hein? Não tem nada batido, não tem nada amassado. Lanterna, para-choque. Vamos girar. Ó, já achei uma avaria, tá vendo? Às vezes a gente fala, ah, pessoal, não tem nada. Mas é isso aqui que eu vejo na minha avaliação de lotes, ó. Olha aqui embaixo. Vai dar pra ver melhor aqui, ó. Colocar a lama, tá vendo? Olha o ralado que tem nesse para-choque. É muita coisa? Não é. Mas vai ter que já pintar o para-choque. Então, quer saber mais, pessoal, desses detalhes aí? Tudo que eu coloco pra vocês aqui no vídeo? Me chama aqui no meu grupo do WhatsApp. Eu deixei aqui a descrição do vídeo. Aqui tem um link. Entrou lá, vai falar comigo. E eu vou ajudar vocês a comprar esses carros aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Eu falo do mundo, porque tem muito brasileiro aí fora, né? Vendo meus vídeos. Então eu ajudo também vocês, beleza? Então, já me segue aqui, pessoal. Deixa o likezão. Já se inscreva no canal e aciona o sininho. Quando esse vídeo sair, você vai ser o primeiro a ver ele, beleza? Vamos virar pra vocês. Então vamos encerrar. Pessoal, esse foi o vídeo aí. Esses carrões que você pede. Como vai fazer pra pedir pra você o carro que eu quero ver? Aqui embaixo. Comentários, tá? Comenta lá. Quero ver SUV. Quero ver carro pra trabalho. Quero ver qualquer tipo de veículo de leilão. Moto também. Eu vou mostrar moto pra vocês. Só colocar aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, forte abraço. Fiquem com Deus.